Helo, helo, helo Ah, não pode falar ainda não E a gente vai dar 3 dicas de qual é o youtuber que a gente tirou Então vamos lá, a primeira dica Meu youtuber, ele tem uma tatuagem muito da hora Segunda dica, o meu youtuber, o mod preferido dele é o Herobrine no Minecraft E a terceira dica é que ele é maior de idade, ele tem mais de 18 anos já E bom, você deve estar perguntando Ah, Wolf, um amigo secreto aí Esse amigo secreto, ele vai ajudar uma ONG A ONG sonhar acordado E esse ano eles vão organizar uma festa pra 1300 crianças carinhas Então se você quiser doar pra essa festa, pra que ela aconteça, galera O primeiro link aqui na descrição é o link pra você doar, beleza? Então, meu, não esqueça, beleza? Vai lá, vai lá Eu não sei o que comprar pro meu amigo secreto ainda Então, velho, eu vou fazer um vídeo só fazendo isso Indo no shopping, comprando os presentes e tudo mais, beleza? Bom, os presentes vão ser enviados até dia 10, se eu não me engano Pra chegar até o dia 25 E no dia 25 a gente vai fazer um vídeo abrindo presente, né? Então, velho, eu espero que eu não ganhe comida Pra eu, sei lá, outra coisa Porque eu sou gordo, tá bom, seus malditos? Tá, Luiz? Eu creio Então, galerinha, meu, quem você acha que eu tirei? Comenta aí nos comentários aí, mano Qual youtuber você acha que eu tirei com essas três dicas, beleza? Então é isso aí, galera Esse é o Amigo Secreto da DR Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando, quem puder doar, mano Passa pro primeiro link aqui na descrição, beleza? E é isso aí E vejam os vídeos dos outros participantes também De todo mundo da DR Que, mano, cada um vai fazer um vídeo hoje Falando dos Amigos Secretos, beleza? Então é isso aí Então, meu, se você gostou e quer mais Deixa aqui a like por aí embaixo Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram E o meu Snapchat, beleza? É isso aí Um beijo e tchau, tchau